Vamos ver se as respostas batem. Tá legal? Qual foi o lugar mais ilusitado onde vocês já namoraram? Nas dunas? Nas dunas. As dunas de areia lá da... Fortaleza. Fortaleza? Nas dunas. Vamos ver se ele respondeu isso também. No mato. Oh, meu Deus. A gente foi... Foi quando ela me levou pra conhecer a cidade dela lá. E eu... Tem rios lá, muita água e muito mato. E aí ela me mostrando lá e... Ficamos ali mesmo. No mato. No mato.